olá pessoal bom dia hoje eu vim fazer um vídeo aqui pra vocês depois de muito tempo sem fazer vídeo né mostrar aqui um pouco das minhas meninas eu viajei já cheguei faz bem tempo eu fiquei 45 dias viajando e eu cheguei ela estava tudo linda essas aqui algumas está com mancha de fungo né porque tem chovido bastante elas ficaram um pouquinho feia mas já tá recuperando e tem umas bacias elas vão estar desenvolvendo muito bem porque a bacia suga muito né a água aí eu tirei essa daqui para mim passar uma um outro tipo de tinta que por dentro para ver se vai parar de sugar muita água e as que é de folha fina não gosta né vou fazer com essa se der certo e eu vou fazer com as outras também que coisinha mais linda que tá isso aqui de folhinha o adria babalu todas de folhinha que eu coloquei aqui tá muito lindo aí eu vou mostrar aqui para vocês algumas plantas bem rapidinho só dá uma passadinha mesmo que tá essa bacia de paetente frio que também está linda essa daqui é a minha gibiflora giglin ela dá carúnculas mas ela ainda não deu carúnculas ela só deu carúnculas na haste floral e nas próprias pétalas ela ainda não deu essa minha sangue de dragão tá coisa mais linda essa planta foi ganhada uma muda de uma amiga essa aqui é minha gibiflora guin ela tá já tá com bastante carúnculas essas aqui algumas são de carúnculas essa aqui é uma híbrida de dragonas essa daqui é uma rubileide essa uma mauna francesa e essa uma mauna tru todas da carúncula mas ainda não tá de carúnculas carúnculas essa minha anjo caído essa virginia ali e essa rosa de jade nada que coisa mais linda essa planta essa é a goliarte muito os babados dela é um vai e vem muito lindo e tem algumas outras que ainda está desenvolvendo essa é a minha híbrida laranja essa planta é muito linda e eu tenho muda dela disponível e também dessa lindona aqui ó rosa de jade tem muda disponível para venda essa daqui é a línguas essa aqui é a mauna perfeite a curlis essa é uma híbrida de mauna espanhola aquela lá de duas cabeças minha mauna rosé essa aqui essa aqui é a racu roo e algumas variação né racu roo verdinha racu roo das ponta rosa e essa aqui é uma híbrida de pálida essa aqui é a acho que é print prite assim que fala não sei chocolate rufos e essa lindona aqui é uma híbrida de mandala com marrogani e esse aqui é minha papageno marrogani essa também é uma híbrida muito linda essa é a candi white essa planta está demorando bastante para desenvolver e aqui pessoal que linda dessa muda da híbrida laranja está muito linda ali em cima tem essa aqui que essas carúnculas maravilhosas que eu decapitei ela ontem essa é a quindine e essa colônia que coisa mais linda híbrida de mandala aqui tem algumas outras essa aqui é a mauna espanhola essa aqui é uma híbrida de japão com marrogani e tem algumas que ainda está precisando de decapitar ai que coisa linda que vai florir esse sedum obeso esse aqui eu decapitei ele coloquei nessa bacia mas também ele não está gostando não está desenvolvendo bem a bacia suga muito né a água porque é cimento e eles não não está desenvolvendo bem olha isso aqui que linda que está e aqui desse outro lado tem mais uma bancada aqui das gigante essa aqui é uma híbrida essa aqui é uma híbrida de david hailes olha que planta linda vou passar rapidinho não vou falar o nome de todas as plantas aqui algumas que foi decapitada já enraizou outras ainda não gente eu viajei pensei que eu ia chegar e não ia encontrar essas plantas não viu porque choveu bastante meu filho não tem experiência com cuidar de planta e eu cheguei estava tudo lindo tudo bem cuidado ele se esforçou da melhor forma para cuidar das minhas plantas essa planta é linda sou apaixonada nessa planta eu comprei ela como identificação de híbrida 12 também tem muda dela disponível tem muda dessa aqui ó essa também fica enorme mas eu decapitei ela coloquei numa vazia pequena e ela não cresceu muito essa aqui é uma híbrida de marrogane e curlis essa também é uma híbrida muito linda aqui está minha bacia de dust rose estou precisando replantar ela tirei algumas mudas e ficou esse vago né aqui está meu vaso de albert bunnies que está muito lindo ele tem 5 rosetas mas está muito lindo essa aqui é a minha Dix Pink essa é uma híbrida rosa que é uma planta muito linda ela é toda rosa e eu também tenho muda dela disponível aqui eu vou mostrar para vocês aqui tem um pneu que eu plantei algumas plantinhas aqui esses dias algumas é para me tirar para venda essa é uma híbrida espanhola né eu vou tirar, separar aqui desse lado também tem algumas bacias esse aqui é o Sedum Aline Gaelle ele fica na coloração linda quando está pegando muito sol esses aqui está cheio de matinho as minhas roli esse aqui é o Mendonzai essa é uma Monte Serrate essas são Supreme e por aí vai tem umas bacias aqui que está precisando limpar porque olha como nasceu o mato isso aí é polidones está cheio de mato vou mostrar para vocês pessoal uma coisa que eu estou apaixonada não sei se vai dar direito lá na frente meu cacto rabo de rato que vai florir a primeira floração dele está lindo e o rabo de macaco que está crescendo bastante esse outro aqui acho que ele já tem mais de 2 metros olha onde está já passou para baixo e lá na frente está o rabo de gato e cactos gente tem bagunça viu bagunça para todo lado e ali está minhas garrafinhas penduradas lá na frente tem uma tábua lá com algumas suculentas aqui tem uma bacia que está linda eu não lembro o nome dessa planta vou perguntar para a moça que me vendeu não lembro mas ela é linda ela dá muitas rosetinhas igual para a Olívia aqui pessoal tem bastante mudinha do cenégio azul eu vou passar aqui rapidinho gente o telefone continua o mesmo travando que não está dando muito certo essa daqui gente é a pretin pink olha que linda dessa planta e aqui está a cubanita e essa green rose letizia eu amo essa planta passando carro aí pessoal está barulhido voltei pessoal fui lá receber o carteiro que estava chamando já voltei e aqui tem uma baguncinha pessoal precisando organizar ainda muita coisa sempre fica alguma coisa precisando organizar eu comecei tirei algumas plantas dos vasos e está aqui precisando de organizar eu vou mostrar para vocês algumas que tem aqui para venda tem bastante plantinha aqui olha que lindo que estão esses vasinhos híbrida de mandala tem essa híbrida aqui que fica enorme letizia cristata essas aqui são híbrida de marrogane boronçuga serrana aqui tem híbrida rosa caruso rosa de jade momoca olha que linda que tem essas metálicas e pessoal eu vou virar o telefone aqui para mostrar para vocês ali dentro rapidinho só não repare a bagunça que sempre está por aqui muita bagunça aqui tem essa mesa com essa baguncinha que sempre está aqui algumas mudinhas que eu faço decapitação vai ficando aqui olha aqui isso aqui era uma uma una tru eu decapitei as duas mudinhas me deram muitas bebês aqui nesse caulo aqui está meus cactos pessoal todos lindos pensei que alguns não iam sobreviver devido a quantidade de dias que eu fiquei fora mas cheguei está todo mundo bonito aí aqui nesse cantinho eu coloco essas meninas aqui essas alóia vórtia estão todas bonitinhas todas saindo mudinha aqui em cima tem algumas suculentas bem no alto aqui eu coloco as fedorentinhas penduradas até lá na frente aí aqui essa daqui também eu vou tirar da bacia que ela não está desenvolvendo não está desenvolvendo mesmo essa é a brisa essas aqui são as minhas Runione essa daqui é a Runione Maccabiana e essa daqui é a Runione São Carlos duas Maccabiana e três São Carlos e essa aqui no meio é uma Polux umas branquinhas que eu fiz uma bacia só delas aqui tem algumas meninas aqui que já essas aqui a gavó de rubra eu estou precisando tirar porque já cresceram muito então pô elas aí é sempre assim pessoal eu coloco as bacias eu vou colocando umas mudinhas perto e vai virando essa bagunça aqui em cima está a Mini Belly por ali vai mais algumas bacias essas aqui eu mudei ontem não dou muita sorte com essa plantinha é as Raybon essas aqui estão minhas Glauca as únicas que eu tenho eu perdi minhas Glauca pessoal eu vou parar esse vídeo por aqui porque o telefone não está ajudando está travando muito e aqui desse lado tem mais planta tem mais muda e eu vou parar vocês fiquem todos com Deus que Deus abençoe a vida de cada um sempre que der eu vou estar voltando e fazendo vídeo aí pra vocês tá pessoal pessoal me sigam lá no Instagram lá no Instagram é cultivando sonho também sempre que der eu posto alguma coisa lá é mais do que aqui no YouTube olha aqui pessoal também vai florir tem três botãozinhos esse é o cacto rabo de raposa ele está bem grandão está lindo e vai vir florzinha por aqui então pessoal fica todos com Deus que Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo vídeo